Quero ver-te novamente, amor querido, nos braços meus E morrer crucificado na cruz ardente dos braços teus Cortar um botão de rosa que a natureza transforma em flor Foi assim tua partida na primavera do nosso amor Tua decisão não compreendi, esta ingratidão eu não mereci Digas meu amor o que foi que fiz para te querer e não ser feliz Eu pedi a padroeira na hora triste do nosso adeus Merecer de novo a graça tem ver meus olhos nos olhos teus Passam meses, passam anos e minha vida leva a chorar Pois só tive desingando pela aventura de te amar Tua decisão não compreendi, esta ingratidão eu não mereci Digas meu amor o que foi que fiz para te querer e não ser feliz